Contarei com orgulho aos meus filhos e netos que vi a história ser escrita. Se você não tem dimensão do tamanho desse feito, se liga. San Marino é a pior seleção do ranking da FIFA, ocupa a posição de número 210. Representa esse pequeno país envolto da Itália, com pouco mais de 33 mil habitantes. E sua rotina no futebol é sofrer goleadas 10x0, 9x1, 8x0. Em 206 partidas até então, eram 836 gols sofridos, média superior a 4 por jogo. E só 33 marcados, praticamente 1 a cada 7 jogos. Chegou a ficar recentemente 2 anos sem balançar as redes. 196 derrotas, 9 empates e apenas 1 vitória. 1x0 contra Lichtenstein em 2004. Hoje San Marino quebrou o tabu de 20 anos sem vencer, conquistou sua segunda vitória na história. E olha que ironia do destino, qual foi o placar contra quem foi? 1x0 contra Lichtenstein novamente. A última vitória tinha sido 1x0 contra Lichtenstein e continua sendo. Já dá pra chamar de freguês. 3x3 contra Lichtenstein na história. 2x3 contra Lichtenstein em 2007.